Estagiários de creches municipais aqui de Imperatriz, eles reclamam que estão com salários pelo menos há um mês atrasados, eles reclamam que recebem o Bolsa Auxílio, mas há um tempo não tem recebido. A gente foi apurar essa história para saber até que ponto realmente eles não estão recebendo os salários. Claro, a nossa equipe de jornalismo sempre recebendo denúncias da população e trazendo aí em forma de notícia. Já quero convidar de novo a Searla Barbosa, que está por dentro desse caso. Apurou essa notícia, né Searla? O que a gente sabe até agora desses funcionários aí municipais? Olha só, eles são estagiários que atuam como auxiliares de professores nas creches do município. Os estagiários que entraram em contato com a gente são das creches Jair Rosignoli, que fica no bairro Santo Inês, Príncipe da Paz, no Parque Alvorada 2 e Vovó Gracinha, no bairro Vila Redenção 2. Mas eles também relatam que essa situação se estende por todos os estagiários que prestam o serviço aqui no município, na rede de educação. Segundo a denúncia, Fabi, você que nos acompanha aí em casa, eles estão há um mês sem receber o pagamento da Bolsa Auxílio, que é tão necessário diante desse momento de gastos muito exacerbados com comida, também com outras coisas, como a gasolina, que está também muito caro aí. E eles estão fazendo essa cobrança com relação a essa falta de repasses à terceirizada, para que a terceirizada possa repassar esse valor a eles que são bolsistas. Mas a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação e, agora há pouco, nós recebemos uma nota. Eu vou ler a nota aqui na íntegra para você. A Prefeitura esclarece que os estagiários remunerados ou não são mediados por contratação de empresa com o vínculo do poder público e com as universidades. Para recebimento, todos os estagiários precisam realizar a entrega das frequências até o dia 20. Essa era uma reclamação deles também, que apesar de não estarem recebendo, eles ainda precisam assinar a folha de ponto e precisam entregar no máximo até o quinto dia útil do mês. A nota segue dizendo o seguinte. Após isso, é realizado o processo de pagamento enviado à Tesouraria do Município. Em razão disso, apenas o mês de setembro encontra-se em aberto, com previsão para débito em conta nesta quarta-feira. A reclamação é válida e a Prefeitura afirmou que realmente está com esse débito em aberto com relação ao pagamento dos estagiários. Imagina, a gente já está chegando aí no mês de novembro. Já são praticamente dois meses sem receber. Então, a gente trouxe esse esclarecimento com relação a essa falta de pagamento dos estagiários e a Prefeitura já esclareceu. Essa nota, essas informações também estão na íntegra no nosso feed e no nosso site. A gente recebe a denúncia, vamos o quê? Apurar a veracidade da informação para mostrar os dois lados. A gente mostra, então, o lado da denúncia, de quem nos acompanha, de quem participa do nosso jornalismo e, claro, procuramos sempre os órgãos competentes, como a Searla leu a nota aí da Secretaria de Educação. Então, a gente espera que isso seja solucionado e que eles realmente, os funcionários dessas creches, que trabalham duro aí, fazem um trabalho bonito na educação do município, possam receber. Afinal de contas, o trabalhador é digno do seu salário e a gente espera que essa situação seja solucionada o quanto antes. Imperatriz Online Imperatriz Online Imperatriz Online